Música Procura um site confiável para comprar jogos em mídia digital? Jogos de PS3 a partir de 20 reais e de PS4 e Xbox One a partir de 60 reais É na Kratos Games Fala aí galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu trago um vídeo Que é esse vídeo mesmo que vocês já viram aí no título quando vocês clicaram Que eu primeiramente peço desculpas pela demora desse vídeo Esse vídeo era pra ter saído pelo menos há 4 dias antes Eu nunca enrolei tanto igual eu enrolei dessa vez Pra poder estar soltando esse vídeo Que é isso mesmo, é o vídeo na qual eu vou mostrar a lista dos lançamentos em jogos do mês Porém eu faço isso tipo um dia antes de começar o mês que eu vou falar os jogos Ou seja, eu devia ter feito em janeiro esse vídeo Pra falar os jogos lançamentos do mês de fevereiro Então como o mês já começou, estamos já no dia 3 de fevereiro E eu vou falar hoje aqui os jogos lançamentos desse mês Eu não vou falar a lista completa com todos os games Eu apenas selecionei os principais jogos do mês de fevereiro agora, certo? Os principais jogos Os jogos que vocês realmente vão dar valor Que vocês talvez vão querer comprar, certo? Tem muitos jogos aí que talvez eu não coloquei na lista Que vai lançar nesse mês de fevereiro Que eu não coloquei na lista e vocês não vão ficar sabendo que eu não vou falar Mas eu vou colocar qualquer coisa aqui na descrição do vídeo O link aí da lista completíssima com todos os lançamentos desse mês de fevereiro, certo? Mas pois então, o importante é que eu estou trazendo o vídeo aqui E já que eu trouxe atrasado Eu vou falar apenas os principais games do mês de fevereiro Os que realmente se importam mais Os principais mesmo, certo? E falando nisso, esses principais jogos ainda não lançou, certo? Eles vão lançar a partir do dia 5 pra frente Se eu não me engano, beleza? Então sem mais delongas, eu vou falar o nome do jogo Se for um jogo que eu conheço, eu vou falar um pouco E vai ficar a capa aqui do lado aqui, beleza? Do jogo Bom, galera Um dos principais games desse mês de fevereiro que vai estar chegando Primeiramente é o jogo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Naruto tem tipo Naruto, Ninja Storm, Revelations, não sei o que Blá 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 Naruto tem nome tipo infinito, né? Mas enfim, esse novo jogo do Naruto Eu não curto, não sou muito fã de Naruto Não sou fã dessas coisas assim Mas eu coloquei ele na lista Porque ele é um jogo principal Eu sei que eu mesmo não gostando Eu sei que tem muita gente que curte Naruto Então ele é um jogo principal sim E eu coloquei na lista Que é o Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Ele vai estar chegando no dia 9 desse mês, certo? Dia 9 Para o Playstation 4, Xbox One e PC Com o próximo jogo então É o jogo Assassin's Creed Chroniclass Rússia Também no dia 9 desse mês de fevereiro, certo? Para o Playstation 4, Xbox One e PC Para quem me conhece sabe que eu já não dou muito moral mais para Assassin's Creed Eu... sei lá Eu acho que eu vi algumas mancadas da Ubisoft E não é só por causa das mancadas que a Ubisoft fez com Assassin's Creed Eu já não era muito fã E com isso que a Ubisoft foi fazendo Fazendo essas mancadas aí com Assassin's Creed Que talvez nem pode ser só isso também É... eu fui desfocando do jogo Já não era muito fã Eu falei, quer saber, eu não vou jogar isso mais não É... eu já não era muito fã daquele tipo de jogo Então eu já acabei desistindo da série Então tá aí o novo Assassin's Creed Eu coloquei na lista porque ele é um principal jogo, tá? Próximo jogo então no mês de fevereiro é o jogo Um... é um... um Ravel Um Ravel Acho que é assim... é assim mesmo que fala Ele também vai estar chegando no dia 9 de fevereiro Para o Playstation 4, Xbox One e PC Com o próximo jogo principal no mês de fevereiro também É o jogo Street Fighter V Esse jogo sim, tem muita gente aguardando Ele envia saindo muitos... muitos rumores Muitas especulações há um tempo atrás E agora finalmente vai estar chegando o jogo aí Que ele vai sair exclusivamente Primeiro pro Playstation 4 e pro PC Ou seja, no Xbox One não vai lançar logo de cara Provavelmente pode lançar depois Eu acho que tá tipo uma exclusividade pro PC E pro Playstation 4, certo? Então Street Fighter V vai estar chegando no dia 16 de fevereiro, tá? Esse mês dia 16 Pra quem gosta de jogo de luta, curte a série Vamos pegar hein galera Próximo jogo então, também no mês de fevereiro Será o jogo Far Cry Primal Que vai estar chegando no dia 23 desse mês Pro Playstation 4, Xbox One e PC Galera, esse Far Cry Primal é o jogo que eu tô mais aguardando nesse mês de fevereiro Eu tô na expectativa muito grande pra esse jogo Eu tô muito ansioso pra ver o jogo Eu sou fã demais de Far Cry Desde o Far Cry 3 eu jogo muito eles Já zerei o 3, o 4 Gostei muito dos dois Far Cry E é um jogo da Ubisoft que eu acredito muito que é um jogo de peso Eu gosto demais de Far Cry e é um jogo da Ubisoft foda E eu vou pegar com certeza o Far Cry Primal E ele vai se passar em lugar de neve Com animais de neve Tipo urso, leão, leão? Qual que é? Leão ou onça? Eu não lembro qual que é Um dos dois que se passa Que é animais de neve Que se passa em lugar nevando Então o Far Cry Primal vai se passar em um ambiente com neve Certo? Eu tô muito ansioso por esse jogo Próximo jogo então Também no mês de fevereiro Um jogo principal que eu vou pegar com certeza É o novo Plants vs Zombies Guardian Warfare 2 Tá? Teve a beta esses dias Eu nem baixei a beta Já saiu do ar Eu nem testei Então eu vou pegar logo o jogo direto No dia 23 desse mês de fevereiro Tá? Pro Playstation 4, Xbox One e PC Até agora galera Nos principais games Nenhum vai sair pra velha geração Ou seja É aqui que você começa a ver Que a velha geração já não tá tendo muito valor mais Tá vendo? Não tem nenhum jogo desses que eu falei Que vai sair pra velha geração Só pras novas gerações PC E pro PS4, Xbox One Próximo jogo então Que já havia sido lançado Só que ele agora vai estar chegando No Xbox One Que ainda não tinha chegado Que é o Rocket League Ele vai estar chegando no Agora em fevereiro Mas ele tá em data X Ou seja Não tem a data confirmada Mas ele pode ser anunciado Qualquer hora Esse mês de fevereiro Confirmado mês de fevereiro Mas a data Não se sabe ainda Ele vai estar chegando aí No Xbox One O Rocket League É um jogo muito bom Eu tenho ele As vezes eu jogo É um jogo que é muito jogado É Ele é um futebol Tipo da Hot Wheels É um futebol É De carrinho Sabe? Ao invés de ter o jogador Você Como jogador é um carrinho Certo? Num campo lá Na arena E é bem bacana o jogo Velho Eu recomendo Então com o último jogo Principal no mês de fevereiro É o jogo The Walking Dead Michonne Ele também tá com data X Ele apenas vai sair Confirmado nesse mês de fevereiro Mas não tem a data Confirmada Certo? Qualquer anúncio aí Vocês podem ficar ligados No Google aí Na net Ou se não eu trago um vídeo futuro Falando sobre isso Esse novo The Walking Dead Michonne Ele vai sair Ó Primeiro jogo que vai sair Na velha geração Principal Desse mês de fevereiro Vai estar chegando PS3 PS4 Xbox 360 Xbox One E PC Esse The Walking Dead Galera Eu não sei se ele é aquele mesmo Que já tem no Xbox Que tem o episódio 1 e 2 Que é até cartunizado E tal Ou se é um The Walking Dead Melhorado Você joga com a Michonne Pra quem não conhece The Walking Dead A Michonne é uma personagem Da série É uma morenona Que usa umas Katanas muito fodas E parece que esse The Walking Dead O jogo vai ficar da hora E a Michonne é uma personagem Muito reconhecida na série E no jogo eles Tipo Deve estar dando muito valor também Porque se eles fizeram um jogo Pra desenvolver só A personagem Michonne Aí o bicho vai ficar louco Mas enfim galera Esses são os principais games Do mês de fevereiro Certo? O vídeo ficou um pouco comprido É porque eu resolvi falar um pouco Dos games Como eu atrasei Pra trazer esse vídeo Me desculpem Eu acabei selecionando Os principais jogos E falando um pouquinho De cada deles Beleza? Então é isso então galera Espero a todos Que vocês tenham curtido o vídeo Se deixou informado também Não se esqueça de clicar aqui embaixo No gostei pra ajudar Compartilha o vídeo Pra ajudar na divulgação Vídeos nossos hoje Então fui, falou E até mais Fui! Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma